Você que vai incentivar, você que vai trazer um apoio para ela. Então, aqui mesmo o Paulo fala, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar as outras. Logo em seguida, o suporte comigo, os sofrimentos. Eu acho que também a gente está lado a lado. É muito bom a gente estar aqui reunido nas horas boas, mas vai haver tripulações, vai haver perdas. Então, acho que mais do que a gente está aqui nas horas boas, a gente vai estar reunidos também, como diz a palavra. Chorar que chorar é como o povo que chora. E o mais bacana também que eu vejo, isso é uma orientação para nós. Quando ele fala assim, olha, suporte comigo, os meus sofrimentos. Cara, imagine você indo na igreja uma vez só na semana. Você vai ter comunhão com alguém? Você vai lá na igreja, você quer prestar atenção na administração do pastor. Não é? Sim. Eu sou assim. E na célula, não. Na célula, a gente entra nisso aqui que o Paulo está falando. Suportar a dor do outro. Entendeu? É compadecer. Olha, o geral está precisando do emprego. Vamos correr atrás. Vamos morar. Talvez, eu não sei, mas talvez você saiba de um, olha, aqui em tal lugar que surgiu uma vaga aqui, assim, e eu confio em quem? Num currículo que está lá na sua gaveta? Espera aí, lá na célula tem um irmãozinho que está precisando de um emprego. Né, ó? Geraldo. E aconteceu isso aqui, né? O Geraldo, não, olha, aqui na minha empresa aqui, estou precisando de manobrista, não sei. O outro irmão foi lá, foi lá trabalhando. Né, então, suportar, né, o sofrimento do outro, é na célula. Muitas das vezes, a gente vai nem querer estar aqui. Até mesmo, né, ouvir, nos termos de sofrimento, né, igual no caso do Alexandre. Se ele fosse se entregar, ele é um desempregado, olhar, Deus não está abrindo as portas, né, não vou procurar a célula, não vou mexer com o grupo de igreja. Quem procurou na célula? Não estaria, né, não, né, Deus não teria aberto as portas para ele, né, então, acho que, igual está aqui o objetivo da lição, né, motivar a fé dos irmãos em Cristo, mesmo em meio aos sofrimentos. A gente não se deixar abater, né, pelas dificuldades, né, pelas tribulações, né, o próprio Paulo, né, não sei se vocês já pararam para pensar, né, eu sou um pouco suspeito a falar de Paulo, porque eu sou fã de carteirinha de Paulo. Então, mas eu fico imaginando, né, depois da sua conversão, a vida que ele tinha, né, em tempos de Saulo, depois que ele se tornou Paulo, né, Saulo era respeitado, né, o... Todo mundo do Sinédrio, né, dos templos, né, consideravam ele e tudo, mas depois que ele se converteu, ele se tornou inimigo de todos, né, ele foi ele... Ele de pessoa abençoada, né, por ele se tornou uma pessoa caçada, né, então, imagino Paulo, num certo momento, parando para pensar, gente, eu estou seguindo Jesus e tudo, mas minha vida mudou de ponta cabeça. É o pessoal querendo me matar, querendo me torturar, querendo me prender, né, então, assim, igual o veneno falou aí, nos estando aqui atrás, Às vezes a gente passa por coisas tão pequenas, né, e esquecemos, né, de verdadeiros exemplos dos heróis da fé, né, que ele suportou tudo isso, ele suportou a tortura, ele cantou o índio dos presos, né, quando Paulo e Sintas cantavam na prisão, né, gente, você para para pensar, gente, Paulo, o cara preso, ele cantando, e chegando ainda, eu estou lendo livro de artes, né, aí eu estou começando a... Aí a gente já foi apedrejado, e naquela parte eu começo a pregar, aí Jesus, o irmão, o Senhor, eu começo a apedrejar, aí, aí eu estou, estou lendo, estou começando ainda, eu não gosto nem de, das cartas dele, né, Paulo, né, depois, eu falo depois da figura de Jesus, eu sempre falo. No texto exposto acima de segundo Timóteo, dois um ao set, percebemos no discipulado de Paulo, com Timóteo, três lições que fizeram parte da consolidação do jovem Timóteo, sim. Pode continuar A primeira lição A palavra portfixi Vem do grego Que significa aumentar em Tornar-se forte Como sendo fortalecido A partir da fraqueza Tornar estável Paulo instrui Timóteo A aumentar a sua força Tirar força da fraqueza Assim como ele mesmo Fez em alguns momentos de sorrir Por isso, por amor de Cristo Regozijo-me nas fraquezas Nos insultos Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Pois, quando sou fraco é que sou forte 2 Coríntios 12, verso A vida sempre exigirá De nossa força Mas essa força não vem de nós mesmos Mas da graça que há em Cristo Jesus Os dias que consideramos de maiores fraquezas Podem se tornar os mais relevantes da nossa vida Pois podemos ser fortalecidos no poder do Senhor É feio de 6.10 Glória a Deus Portfixi, irmãos Eu hoje, na hora que eu estava lendo essa primeira missão Eu não sei se vocês fazem com auto... Como é que eu posso falar? Uma autoavaliação de cada um Igual eu Eu me converti em 2012 Já vou para 5 anos de convenção E... Eu paro para pensar Durante 5 anos E... E fui perceber O tempo que eu... A situação melhor Que eu fiquei mais firme com o Senhor Foi no dia que eu passei a minha maior dificuldade E tive o meu maior sofrimento Foi quando o meu menino nasceu De 5 para 6 meses E ficou 4 meses internado Né? Eu tinha... Eu tinha um ano de convertido E... Quando ele nasceu A médica simplesmente chegou Né? No jeito que minha esposa Ficou até meio... Meio ignorante da parte dela Ele tem 50% de chance Ou vive ou morre Nossa, ela foi bem... Bem seca Sabe? E... Resumindo aqui Para não agarrar muito E nesse período Foi o período Que até hoje Foi o período Que eu mais assim Mais orei Mais tive comunhão Com o Senhor Sabe? Que eu mais li a Bíblia Então assim No momento que eu poderia ter Simplesmente chocado o balde Né? Pegado a... Né? Eu me converti agora Né? Eu mal aceitei Jesus E já estou passando Com as dificuldades Né? Mas não Muito pelo contrário Né? Eu tive essa sabedoria De... De firmar mesmo Né? Nos caminhos do Senhor De... De buscar a igreja Né? Quantas vezes a gente... A gente deixava ele sozinho Lá internado A gente ia pra vigília Sabe? Foi um momento assim Uma experiência muito boa De crescimento espiritual Que eu tive Né? E vejo o Paulo Né? Falando nisso Durante as prisões Né? Durante as torturas Né? Foi onde ele se fortalecia Vejo bem E quando fala Né? De fortalecimento Né? Esse fortalecimento Né? É crescimento Igual ele falou Crescimento espiritual Né? Né? Você ficar forte fisicamente Né? E todo o crescimento espiritual Nós só ganhamos Nós só alcançamos Com o sofrimento Não há outro caminho Se havesse um outro caminho De você ganhar Crescimento espiritual Jesus não tinha passado Pela cruz Né? 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 Essa bíblia minha Que é bom Que nos roda a pezinha Ela tem uma breve explicação Por exemplo Né? Do 3 até o 7 Fala assim O crescimento espiritual Incluirá Uma parcela De sofrimento O progresso Exige Que sigamos Diariamente Os princípios De uma fé Né? As doutrinas De Deus Os planos De Deus Né? Muitas vezes Vão dar a contra mão Do que nós queremos Daquilo que o mundo Prega Né? Pois é O plano de Deus Fih Você tá indo aqui E o plano de Deus É pro lado de cá E Você tem que Converter Né? Reconverter E ir ali Contra todos E contra tudo Ali Né? Pra você passar por isso aqui Sofrimento Pra você ganhar Crescimento espiritual Porque Ele não vem de graça De graça Nós já Já temos A Né? A graça de Deus Né? A salvação Né? Mas pra que Né? Nós ganhamos Esse direito De Né? Sentar ali Do lado dele Tem um sofrimento Tem um preço A se pagar E a gente acha Que não passa Né? Exatamente Muitas vezes Bom É uma renúncia Né? O futebol Sim Eu mesmo Quando eu me convertia Mas era tal Que eu ficava Louco Assim Ah Eu tive que cortar As amizades De futebol Todas Porque Eram amizades Que não iam me levar Em crescimento nenhum Né? É escolha Eu tive que escolher A pessoa não entende Deve ter um entende Que meu primo Queria Colocando a perada Aí eu falei Eu não vou ter que Que Eu conhecer com o pastor Aí ele falou Assim que É uma questão de escolha Aí eu falei Ah, leva a mão não Mas Eu não Largaria o futebol não Aí eu até mandei Na perada Assim Na capta Que eu vi Nessa porta Que eu falei Isso Mandei Não irei Na perada De Mateus Seis Na igreja Eu entende Dois Entenderam Não Porque Eles sabem De ser isso Mas Voltando aqui Eu tenho contexto Eu vejo o seguinte A gente A gente acha Que quando Se deixar pelado É um sofrimento Não tem nada a ver Paulo sofreu Por causa de Cristo Então Por estar Pregando o Evangelho Ensinando o Evangelho Então Que nós Venhamos Assim igual Paulo Passar por esse sofrimento Mas que nós Não venhamos Desparecer na fé Nós venhamos Crescer Cada dia mais Porque Eu vejo O Evangelho Falando No momento De tribulação A gente vai passar Isso aí Eu creio que Eu falo uma peneira Acho que a gente Vai passar por essa peneira Porque Deus só aprova Só prova Quem quer provar Só prova Quem quer provar Então a gente tem que Ser provado Na fé Eu acho Tem muitas Uma igual você Ter um momento Com o seu filho Acho que Esse momento É O seu caráter Nessa hora Sendo moldado Deus se vai cuidando Tudo Então eu acho Que isso aí Isso cresce Cresce E a gente passa Né irmãos Por várias etapas De nossas vidas Sofrimentos diferentes Que Depois que você passa Que você olha Para trás Que você entende O porquê Que você passou Por aquilo Eu acredito que Paulo Também Com tudo Que ele passou Acredito não Eu tenho certeza Que você vê lá na frente Tudo que ele passou Né Você ele sempre Glorificando ao Senhor Né Em momento algum Ele Ele enterrou A fé dele A crença dele Em Jesus Né Muito pelo contrário A cada tribulação A cada Chibatada Que ele levava Né Ele glorificava ao Senhor Então eu acho que Um dos principais Objetivos Dessa missão Hoje É É nos ensinar A lidar Com as Tribulações Né Com as adversidades Né Com as prisões Né Não estou falando De prisão Único De estar preso Mas Prisões no dia a dia Mesmo Num trabalho Dentro da família Sabe Que as vezes Nos Essas prisões Aí Ela pode ser Bem assim Resumida Nas nossas Renunças Né Que todos nós Hoje Queremos ou não Nós temos que renunciar A muita coisa Né Entendeu Pra nós Que carregamos Né De fato O nome de Cristo Essa bandeira Do evangelho Que é Cristo Jesus Exemplar É É É uma renúncia Todo dia Você sai na esquina Você tem que renunciar Olhar e não olhar Né Muitas vezes No trânsito Você tem que renunciar Ao xingamento No trabalho Aquela provocação Né Você Então Essas prisões A renúncia Do meu erro Da minha vontade Né Pô Eu queria estar aqui Não Mas eu vou Eu não posso fazer O meu querer Porque se eu for fazer O meu querer Tchau Né Então assim Essas prisões Elas retratam Na nossa renúncia Hoje O que que eu e você Tivemos que renunciar Hoje Por causa de Cristo Por causa daquilo Que Ele fez por nós Eu confesso Irmão Que hoje eu saí De cedo Fui Né Fui Receber um dinheiro Ali Que eu tinha Acabado o serviço Ontem A mulher Não Não Se acabar Eu te pago Eu terminei Há três horas da tarde Cadê a mulher A mulher sumiu Eu falei assim Hoje eu tenho ela Né Saindo aqui de casa Cedo Cheguei lá Rapaz Eu tô vindo lá Daquilo Eles cortaram Eles cortaram Um murado Na rua Mas eu passei Para o pneu Da moto Que amassou Na hora Afundou O aro Eu falei assim No ponto Só que não estourou Pelo menos Deu para mim Vim No trem Cambaleano Parei na oficina Só para desempenhar O aro Sessenta Aí o pneu Já estava ruim Eu falei O cara Não Faz um pneu Mais barato Você aqui No fritado Ficou Cento e cinquenta Reais Aí assim Dá vontade De você falar Senhor Bom dia Né Mas eu O meu Deus Apropriado Senhor Porque o senhor Me deu esse dinheiro Aqui E graças a Deus Que eu falei Com o dinheiro Foi assim Os cento e cinquenta Reais Que eu estava Com ele Na carteira Foi o que deu Lá Na oficina Da puta Aí aproveitei E troquei O negócio De freio Troquei Óleo Troquei Uns outros Negocinhos Tudo Quando o cara Foi batendo Lá Eu falei Cara Não tem Nenhum dinheiro Aqui não Ele disse Quero dar Não Cento e cinquenta Reais Por misericórdia Por Deus Por Deus Eu cheguei Aqui em casa Eu falei Que eu disse Mas amor Deus Deus está Comigo O tempo todo Meu Porque Se eu te falar O que aconteceu Ali Você não vai acreditar Eu esqueci Mas só De qualquer coisa Daqui a pouco Eu passo aqui E te paro Eu costumo Muito fazer isso Lá Estou vindo Do serviço Agora Sinto Algum Agora Na rota Paro Lá Na oficina Troca Lora Faz Alguma Coisinha Amanhã Eu faço Aqui Te dou Dinheiro E dá Beleza Mas assim Foi a cota Eu falei Não tá muito bom Aí vim embora Pra casa Ela se me ligou Ele Eu falei O que? Não vou sair De casa Mais Hoje É isso aí Vai lá Continua Tchau 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 Obrigado.